Esse barulhinho é um convite. É irresistível, não dá pra ficar sem. Uma manteiguinha, um café quentinho. Cafezinho, manteiguinha e pão. Um dia sem pão é um dia sem graça. O pão é sagrado, é uma coisa que não pode faltar no mercado, é o pão. Por ser tão essencial, o pão deveria ser mais barato. O pão teria que ser o alimento mais em conta pra população, pra todos nós. Já tem padaria cobrando quase 20 reais o quilo. Caro, né? Não dá pra comprar todo dia. É esporádico. Um dia compra, outra semana não compra e vai indo. Foi-se o tempo em que o nosso dinheiro rendia na padaria. Antigamente com 3 reais eu levava 10 pães. Agora, pra me levar 10 pães, eu pago mais de 10, 12 reais, dependendo do peso do pão, tamanho do pão. Os ingredientes do pão são só quatro. Água, farinha, fermento e sal. O que justifica esse aumento? Seria tudo, né? A energia, tudo, gás, tudo, combustível, né? Tudo isso entra. Não tem como parar. E ainda é o que a gente ainda tá com preço, até que ainda dá conta, né? Porque as outras coisas estão subindo bem mais, né? E tem ainda a guerra entre Rússia e Ucrânia que influencia até nisso. A Rússia é o maior exportador de trigo do mundo. As entregas estão comprometidas e a cotação do trigo disparou. A farinha de trigo já subiu, alguns fornecedores já subiu até 29%. E, além disso, eles estão falando que não garante entrega. Mas como a expectativa aí com esse desencadamento aí de combustível, né? Com vários aumentos que a gente tá tendo aí, estão prometendo mais aumento, né? Então, a planilha de custos tá subindo muito. Então, a gente tá com a expectativa de mais reajuste. Por enquanto, não houve interrupção no fornecimento de farinha. E tomara que não tenha, porque a gente reclama do preço. Mas, se faltar, fica pior. É a terceira guerra mundial tá armada, né? Vai acabar o pão. Com certeza. Acho que todo mundo aí vai se manifestar. E, sim, todo mundo vai pra rua. Vamos ver se todo mundo vai pra rua agora, né? E, sim, todo mundo vai pra rua agora.